Como acreditamos que todos vocês conhecem o ritual para observar e apreciar uma orquestra, solicitamos que nesse momento vocês peguem os seus celulares, por favor. E, dois pontos, filmem, tirem fotos, marquem, façam check-in, depois marquem a gente, Orquestra Sinfônica Curitiba, Maestro Carlos Jiménez, Alexander Bayer. Então, vamos levar o que uma orquestra tem para ensinar para as empresas e para os seus líderes. Orquestra Sinfônica Curitiba 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 E aí